Retrospectiva do último episódio Atenção participantes Vocês falharam na sua missão Pois demoraram mais de dois dias Para executarem as tarefas Vocês serão penalizados E deverão aguardar Novas ordens do Bank Meu Deus do céu Que filho da mãe Não acredito que ele fez isso Pegou fama tudo Meu Deus do céu Vamos sair dessa casa Vem filha Vamos sair daqui Colocou fogo em tudo Meu Deus do céu Aqui Você quer morrer a queimada A nossa casa Fala pessoal Aqui quem fala é o Papai Tube Hoje eu vim responder uma pergunta que muitas pessoas fazem Aqui nos comentários dos vídeos Papai Tube qual editor você utiliza Pessoal atualmente nós utilizamos o Ondershare Filmora O Filmora 10 E eu vou mostrar aqui para vocês Que é muito fácil de utilizar Você pode adicionar as suas mídias Muito fácil aqui Com as abinhas superiores aqui E vou dar play aqui no vídeo Para vocês verem A montagem que eu fiz Esse óculos aqui Maravilhoso Foi colocado aqui nos elementos Você pode adicionar várias coisas Show show Todas essas transições estão nos efeitos aqui em cima Muito fáceis de serem utilizados Pessoal Aqui você pode adicionar todas essas transições E na aba efeitos você pode adicionar ainda Esses efeitos de tela Tela virando E na aba de elementos você pode adicionar Esse efeito aparecendo Power aí na tela Esse outro efeito quadriculado na tela E todas essas transições E eu vou mostrar para vocês pessoal Mais umas coisas interessantes também Que tem aqui nesse editor Você pode adicionar fundo verde Você pode adicionar também Várias telas Múltiplas telas Na mesma telinha Dá uma olhadinha aí Duas telas Você pode dividir E você pode fazer isso muito fácil Que é só você clicar Arrastar Selecionar o vídeo que você quer E já fica praticamente pronto Dá para você fazer até com 3 telas pessoal Até com 4 telas Você consegue fazer até com 5 telas Se você quiser E fica maravilhoso sensacional Então não perca tempo E já clica no link Que está aí na descrição Para poder baixar Esse programinha maravilhoso Que vai facilitar muito a sua vida E a edição dos seus vídeos Ai pessoal Agora que a gente está sem casa Onde que a gente vai ficar Ai Podemos ficar num hotel Eu acho uma ótima ideia Até a gente conseguir outra casa O que você acha filha? Pode ser Cadê o hotel? O hotel eu acho Que é por aqui perto Do aeroporto Chegamos Chegamos Logo ali Ainda bem que a gente Aqui pelo menos Eu acho que esse bug maldito Não vai encontrar a gente Mamãe Oi Posso te falar uma coisinha? Eu estou cansada Desculpa Não queria te Parar de chamar de goda Nem nada Ai gente Vai estar um pouquinho pesado Aqui Obrigado mamãe Muito obrigado Vamos ficar com esse quarto Aqui mesmo? O que vocês acham? Pode ser Acho que a gente pode ficar com ele então Vamos lá Está tossindo né filha? Filha Está gripadinha? Pode entrar pessoal Ai Aqui eu acho Que se Deus quiser Esse bug Não vai Não vai Não vai Não vai pegar a gente Não vai encher o saco da gente Sabe o que a gente pode fazer? A gente pode pegar nossos celulares E desligar eles Que aí eu acho que esse bug Não vai conseguir Fazer nada Mas ele vai mandar mensagem Ai não vai nada gente Fica preocupada não Agora vai dar tudo certo A gente está com esse dinheiro todo Ele não vai vir pegar da gente Tão cedo esse dinheiro Ai ai Espera aí pessoal A televisão ligou sozinha Atenção Vocês falharam no último desafio Novamente lhes darei uma chance E enviarei outras missões Para que sejam cumpridas em seus celulares Fiquem atentos E apostos Pois a qualquer momento Eu mandarei as instruções para vocês Que devem ser cumpridas imediatamente Ai pessoal E agora O que a gente vai fazer? Esse bug não quer deixar a gente em paz Eu não sei Ai a gente vai ter que cumprir essas missões de novo E tentar E se a gente falhar de novo A gente não sabe o que pode acontecer Será que alguém vai morrer? Não Nem o cara Nem morre Como ele descobriu que a gente está aqui? Ai não sei Ele está hackeando a gente de alguma forma Filha Toma bastante água com essa gripezinha Ele vai fazer muito bem Eu vou ver o que está acontecendo aqui Espera aí filha Não tem nada aqui Ai meu Deus Ai meu Deus Só tem um gato Não tem nada filha Deixa eu ver Espera aí É melhor você desligar Filha desliga Não mexe com ele Vamos sair daqui Vamos comer alguma coisa E vamos fazer essas missões Porque Está ficando bem igual a gente Então vamos Vamos tentar fazer tudo certinho dessa vez Para ele Para ele Para ele largar a gente E deixar a gente em paz Vamos Ah não é aqui a lanchonete A gente nem precisa de pegar isso Vem Será que é o Bruno Que está fazendo isso também Para a gente não comer nada Meu Deus Então não tem comida O que a gente vai comer Aqui Ah tem comida sim Pera gente Meu telefone de novo O meu também Está tocando Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ai gente Ele está mandando a gente fazer a missão Por que E falando que não é hora de comer Que é hora de a gente começar a cumprir as missões Sem comer Gente Eu acho melhor a gente se separar Que vamos já cumprir as nossas missões Filha Você vai ficar bem Eu vou te ajudar na sua missão Tá bom Vamos lá pessoal Vamos lá gente Então filha Nós seguiremos nessa missão E deveremos invadir essa casa E pegar tudo o que for Que parecer importante Nós temos que achar o cartão Nós temos que achar o dinheiro Desses filhos da mãe E vamos conseguir Cumprir as missões Filho da mãe Mamãe Todo mundo tem uma mãe Todo mundo é filho da mãe então Então vamos lá Devagar filha Devagar Que talvez Eu acho que não tem ninguém Essa hora aqui Mas a gente vai conseguir Invadir sim Vem devagar Por aqui filha Por aqui filha Onde? 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 Isso Vem devagarinho Pelo cantinho Vem aqui dentro Vem aqui dentro Tá louca Vem aqui dentro Vem 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 Vamos lá Silêncio Silêncio Talvez eles tenham sensores Por aqui E pode ser Oi Você vai lá embaixo Que você vai ficar Eu acho Filha Eu acho Eu tô com medo De vir sozinho Vem comigo Meu Deus Vai me deixar sozinho aqui Gente Olha tem muitos dados Importantes aqui Nossa senhora Filha Nossa Meu Deus Aqui não tem nada Vamos ver se a gente consegue Achar mais alguma coisa Importante aqui Aparentemente não tem nada Filha Tem que ter o cartão Tem que ter alguma coisa Por aqui Vamos ver Vamos lá em cima Vamos lá em cima Filha Não Tá tudo bem Pega o máximo de dinheiro Que você conseguir O máximo de dinheiro Que você conseguir E a gente Cuidado filha Muito cuidado Vamos embora daqui Rápido Vamos embora daqui A gente tinha que achar Um cartão Ai meu Deus Sim Aqui pai Eu tô com a mão Tô com a mão Tô com a mão Tudo bem filha Encheu de dinheiro Sim Pegou o máximo de dinheiro Que você consegue Liguei Liguei Beleza filha Beleza 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 Ai meu Deus A gente tem que achar ainda Um cartão Alguma coisa Olha que maneira Cheique Tem outro lugar secreto Por aqui Disseram Meu Deus Filha Você tá no guarda-roupa Conseguiu achar algum lugar Não Não Então vamos embora daqui logo Antes que alguma coisa Dê errado Extremamente errado Vamos Vamos Eu acho que foi suficiente Agora a gente pode ir lá Para Filha Você tá aí meu Deus Oi Vamos 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 sair daqui Muito cuidado Filha Vem devagarinho Vem devagarinho Vem por aqui Vem por aqui Vem Eu acho que a missão Foi cumprida agora Filha Agora eu tenho que cumprir A missão também Torça para tudo dar certo Comigo Filha Tá Boa sorte Vamos Obrigado Tchau Obrigado Nos encontramos no hotel Tá Uh Então vamos lá Cumprir essa missão Que o Bug nos deu E eu tenho que assaltar Uma casa E pegar todo o dinheiro E não é só uma casa simples É uma casa de fantasma Aliás Fantasma não Vampiros Eu espero que eles Não estejam em casa E eu possa pegar esse dinheiro E levar pro Bug Ah mas eu tô com medo Meu Deus do céu Nunca soltei uma casa Gente O que será que vai acontecer Comigo Será que eles estão em casa Ai meu Deus Eu vou ter que ir tão silenciosa Ai eu tô com medo Gente Meu Deus do céu Ai Eles são vampiros Eles podem chupar meu sangue E eu posso morrer Ai Ih Ih Já tô vendo um caixão daqui Meu Deus Não tem ninguém Eu acho que não tem ninguém A porta está aberta Tem um caixão aqui E agora eu tenho que procurar esse cofre Olha eles estão ali dançando E eu tenho que tomar cuidado Pra eles não me ver Eles estão dançando ali Tem uma garotinha ali Eu vou subir essa escada caladinha Eu acho que ela não vai me ver Porque ela tá Eu tenho uma guitarra Distraída E eu espero que o pai dela Não esteja aqui em cima E Aqui tem um computador Não tem nada Aqui tem um quarto Ai meu Deus Aonde que é esse cofre? Seis horas e meia depois Deixa eu ver se tem dinheiro aqui né Vai que não tem dinheiro Ai Meu Deus do céu Meu Deus Tem dinheiro Tem muito dinheiro gente Eu vou levar esse dinheiro pro bug Meu Deus do céu Eu preciso cair fora daqui Ai Meu Deus do céu Ai Ai meu Deus do céu Corre 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 Ai senhor Ai ele tá atrás de mim ainda Meu Deus do céu Ele vai chupar meu sangue Sai Corre Ai eu escapei Escapei Ai ufa Ai meu Deus Que missão difícil Agora eu vou levar esse dinheiro pro bug E E vamos ver se O pessoal vai O papai e a Sofia Vai conseguir fazer Fazer A missão deles Muito bem Boa Vamos pra casa agora Ai meu Deus Essa missão é a mais difícil que eu já peguei Meu Deus Como que eu vou conseguir roubar um caminhão de bombeiros Senhor amado E tem a polícia bem na frente Mas eu acho que ela tá dormindo Vou ficar Deixa eu pegar esse caminhão aqui Meu Deus do céu Ai meu Deus Ei você O que você está fazendo Ai meu Deus Ai meu Deus Para o carro agora Ai meu Deus Ai Ai Mãos para o alto Tá bom Tá bom O que você está fazendo Eu queria só Só o que? Tá pegando o carro do bombeiro Me desculpa Me desculpa Você está preso Me desculpa Me desculpa Não adianta me desculpa Não foi culpa minha Não foi culpa minha Ele tá sendo ameaçado Por favor Você está preso Vai para o carro agora Ai tá bom Vou pro carro então Meu Deus do céu Não adianta chorar Ninguém mandou roubar o carro Vai ficar preso E tem direito ao advogado Tá bom Desculpa Doutora delegada Ai eu quero falar Com o meu advogado Isso é para você Aprender a não roubar as coisas Você vai ficar preso aí Até seu advogado chegar Ai meu Deus Ai tá bom Tá bom Eu espero Ai meu Deus E agora O que eu vou fazer? Ei O que você está fazendo aqui? Isso é tudo culpa sua Não é? Ai meu Deus do céu Me tira daqui Seu maldito Ai meu Deus Eu vou ficar sozinho aqui Será? Seis horas e meia depois Tá chegando em casa Oi mãe Oi filha Deu tudo certo? Sim O que aconteceu? Não Nada Eu tô tentando ligar Pro seu pai aqui Mas eu não tô conseguindo Falar com ele Ele não responde De jeito nenhum Você conseguiu falar com ele? Não Ai meu Deus Será que aconteceu Alguma coisa com ele? Não sei Vamos entrar aqui Vamos ver se ele tá aqui Dentro de casa Não Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Missão difícil A missão dele era a mais difícil Meu Deus Eu não consigo falar com ele De jeito nenhum Ai tá só chamando Só chama Oi filha Filha O que que é aquilo ali na janela? Olha isso filha É um bug Meu Deus Quem que é você? O que você quer? Ele foi embora Olha Meu Deus Saiu correndo filha Olha aqui Gente do céu Será que é um bug? Olha meu pai Entra filha Vamos trancar a porta Senão ele vai entrar aqui Vamos esperar seu pai Esperar seu pai chegar Será que o teu pai é que é o bug? Não Não é seu pai Você tá doida? Eu acho que não Completamente que é Olha a televisão Olha o que tá passando Atenção participantes do desafio Vocês conseguiram completar com sucesso as suas missões Mas infelizmente o pai de vocês Ou melhor o seu pai Sofia Não conseguiu completar o seu desafio e ele foi punido Nesse momento ele está comigo E não há nada que vocês possam fazer para trazer ele de volta Nem percam tempo Muito obrigado Fiquem atentas Pois eu mandarei mais desafios para que vocês cumpram Antes que vocês possam ver o pai de vocês novamente Ai, a gente tem que resgatar o papai Então foi isso que aconteceu O bug perdeu seu pai filha Ai não, e agora? O que a gente vai fazer? Eu não sei